Muito obrigada, Leandro. Obrigada e boa noite a todos aqui. É uma alegria, uma honra, uma grande satisfação. Eu estou acompanhando também todos os registros aqui desde ontem. Está sendo muito especial. Agradeço fazer parte desse time e entendo que não é por acaso que a gente está aqui conectado. Obrigada, Leandro, por essa coordenação do trabalho também. E falando em conexões, eu começo contando um pouco no capítulo e contando aqui também para quem não leu ainda, que foi justamente através dessa escrita do capítulo que eu me reconectei com algumas partes da minha vida que eu precisava, inclusive entendi o que seria o convite para uma nova vida, para um novo momento. Porque exatamente no dia 12 de julho, hoje é 12 de dezembro, no dia 12 de julho, exato cinco meses atrás eu recebi o contato da Graça, que está aqui presente também, e do Leandro, para fazer esse capítulo do livro, para fazer parte desse projeto. E o curioso é que isso aconteceu justamente dez dias, cerca de dez dias depois do falecimento do Marco, meu marido e com quem eu vivi os últimos 20 anos da minha vida. Aí eu pensei, puxa, esse convite ele não é para escrever um capítulo do livro, esse convite é para eu olhar para a minha história, para eu olhar para o que eu aprendi e vivi com o Marco, para eu ver o que eu realizei como terapeuta e principalmente olhar para essa nova vida. Foi isso que eu entendi, tipo um recado do universo, tão rápido, tão próximo, tão perto, uma experiência da outra, eu entendi que aí tinha um convite, um recado do universo para que eu olhasse. E eu sabia que ali estava começando uma nova vida para o Marco, num outro plano, mas eu não sabia muito bem ainda o que estava começando para mim aqui. Eu não tinha essa noção e entendi que ali já tinha um caminho. E as primeiras conexões aconteceram, então, justamente em função desse livro, desse projeto Terapeutas do Século XXI, o que foi muito especial para mim. Eu realmente abracei, aceitei mais do que um desafio, porque eu não tinha escrito nenhuma obra ainda, apesar de academicamente ter escrito TCCs, artigos e como professora ter essa visão mais de produção acadêmica, mas nunca na área, vamos dizer assim, como autora, como coautora de uma obra literária. E até como a Andressa comentou ontem, eu não sei se ela está aqui presente, ela disse que para ela escrever foi terapêutico, para mim escrever foi terapêutico também, e muito. No capítulo eu conto um pouco como eu comecei essa essa jornada, que me trouxe até a psicoaromaterapia e as terapias integradas, que é com que eu trabalho hoje, e também como a Gica falou ontem no final, que se libertar do sofrimento, se transformar, é olhar diferente para situações. E eu escolhi olhar diferente e estar aberta para esses sinais do universo. Eu entendo que a gente está sempre com isso à nossa disposição, nem sempre a gente vê, nem sempre a gente está sensível, porque esses sinais são sutis, eles não são... eles chegam manso, né? Eles não chegam assim muito contundentes, então às vezes a gente não escuta, a gente não presta atenção, a gente vê aquilo que é mais marcante, aquilo que é mais forte. E eu acredito que todos nós que nos reunimos aqui nessa obra, temos algo em comum. A gente busca, como terapeuta, mudar a vida de responder às situações, não só para nossa realidade pessoal, mas também para auxiliar outras pessoas a fazer o mesmo. Então foi isso que eu busquei na minha vida, na minha trajetória. Na verdade, escrevendo o capítulo, eu fiz um pouco essa retrospectiva, né? De como foi a minha caminhada como terapeuta, quando eu cheguei no universo dos olhos essenciais, que é o que eu atuo hoje, e me permitiu, então, fazer esse trabalho um pouco de resgate da minha própria história. E eu me dei conta que isso começou mais forte em 2001, quando eu fiz o caminho de Santiago na Espanha, que é uma caminhada de 800 quilômetros a pé. Eu tinha a minha formação, né? Como o Leandro apresentou no início, é em arquitetura. Eu atuei por 25 anos nessa área, também fui professora de arquitetura, mas lá em 2001 eu senti que tinha alguma coisa que me dizia, assim, que eu precisava dar uma parada, fazer uma revisão mais profunda das minhas escolhas de vida, e que tudo bem, eu estava tendo até resultado nessa área da arquitetura, com escritório, com alguns até sucessos profissionais, mais que aquilo não estava atendendo a minha essência, não estava fechando com o que eu acredito que seja o propósito que a gente tem, né? Não digo um propósito enorme ou um propósito de vida, mas aquilo que dá sentido naquele momento. Eu estava percebendo que eu estava desconectada desse propósito. E aí eu decidi fazer o caminho de Santiago para realmente parar um tempo e pensar na minha vida, fazer essas reflexões e tomar algumas decisões e buscar mudanças alinhadas com a minha essência, alinhadas com esse propósito. E realmente a experiência foi transformadora. Eu não só tive o tempo necessário para essa reflexão, né? Foram 33 dias de caminhada, mas eu também tive as experiências que eu precisava para trazer de volta comigo e aí sim aqui, na realidade daqui, colocar em prática essas mudanças, porque lá foi muito mais uma amostra de tudo que eu precisava sentir, ver, experimentar, aprender, me conectar, realmente ter essa experiência. Eu fiz a caminhada sozinha, eu saí daqui e disse, não, eu preciso ter esse tempo comigo. Tirei 40 dias, fazia 5 anos que eu não tirava a festa e disse, dessa vez eu vou sair, vou sair 40 dias e daí eu vou ver o que que acontece. E fui totalmente aberta, né? E aí quando eu voltei para o Brasil é que eu conheci o Marco e com ele eu entrei em contato nesse universo holístico, espiritual, de uma forma muito mais intensa. Eu acredito que a natureza, ela tem muitas formas de curar, né? E entre as terapias integradas que eu conheci no meu trabalho e quem primeiro me apresentou foi o Marco, foi eu tive contato com florais, com alquimia, depois com essas terapias vibracionais, eu tive contato com a fitoterapia, os óleos essenciais, uma série de outras ferramentas terapêuticas, mas todas elas com a mesma base, elas estão na mesma raiz, são terapias naturais que buscam na força da natureza aquilo que a gente precisa para o equilíbrio. E até a frase que eu cito no início ali, né, de Paracelso, eu gosto muito porque ele foi um médico físico e alquimista do século 16 e ele dizia que os óleos essenciais são a alma das plantas. E é justamente o que eu busco no meu trabalho como aromaterapeuta é, eu encontrei na aromaterapia essa conexão profunda com a alma das plantas, com a natureza. Então, através dos óleos essenciais, eu vi essa força curadora da natureza atuante de uma forma que é indescritível, só vivenciando para compreender, não tem como eu explicar o que que acontece. Eu costumo fazer uma analogia que é como se fosse uma viagem. A gente sabe quando compra uma passagem, um lugar que tá indo. Ah, eu tô indo para essa cidade aqui, tem um nome, ela tá num determinado lugar do mapa, eu sei algumas características desse local, mas eu não tenho a mínima ideia do que eu vou vivenciar lá. Porque pode ser que eu pegue um clima assim ou assado, pode ser que eu conheça pessoas de um jeito ou não, pode ser que eu ande de diferentes formas, na água, na terra, que eu voe num avião ou num balão, eu não sei. A experiência que eu vou ter nesse lugar é única. E se eu voltar naquele lugar de novo, vai ser diferente a experiência. Então, não adianta eu só saber a passagem que eu tô comprando e o lugar que eu tô indo, porque a experiência, ela vai mudar. E com a psicoaromaterapia é isso. Quando a gente entra em contato com o óleo essencial, é como se a gente só tivesse ali uma passagem, uma ideia do que que, pra onde a gente tá indo. E aí, eu conheci as propriedades dos óleos essenciais, através de diferentes formações, na aromaterapia, eu fiz aromaterapia integrativa, eu fiz a cosmetologia natural, perfumaria botânica, a pós-formação em química dos óleos essenciais, pra quê? Pra conhecer o máximo as características e propriedades dos óleos essenciais, que eles atuam no físico, no emocional, no energético, mas não pra usar como uma uma regra, não pra usar de uma forma engessada. Ah, esse óleo é bom pra isso, então logo eu vou usar e vai ter o mesmo efeito pra todo mundo e quanto mais usar, melhor, porque mais rápido vai ter ou quanto mais forte, mais intenso o resultado. Não, muito pelo contrário. Eu aprendi as propriedades, sim, mas eu também aprendi muito do que o pai da psicoaromaterapia, o Robert Serran, fala, que a gente tem que usar de uma forma com dose moderada. O próprio Paracelso dizia, a diferença entre veneno e o remédio é a dose. Então, eu uso essa regra de ouro no meu trabalho, menos é mais. Então, a forma que eu comecei a desenvolver o uso dos óleos essenciais dentro da psicoaromaterapia, respeita, em primeiro lugar, a natureza. Respeita essa conexão fundamental com a nossa essência, que quando a pessoa, ela tá ligada na essência, a partir dali, ela flui, ela encontra as respostas, ela sabe como fluir na vida dela, né? Ela profissionalmente, emocionalmente, fisicamente, tem todas as, vamos dizer assim, aquele equilíbrio que a gente busca quando tá conectado com a essência. Quando a gente se desconecta dela é quando aparece desequilíbrios, doenças. Então, a partir dessa reconexão, dessa ponte, e eu busco nos olhos essenciais um caminho pra fazer a ponte entre aquilo que se perdeu da alma da pessoa com a consciência dela. E isso, uma sessão de psicoaromaterapia, uma vivência, traz, né? Esse contato mais profundo, conduzido de uma forma terapêutica com um processo, né? Isso exige, claro, um processo, não é instantâneo, não é, assim, numa única sessão, mas pode acontecer numa única sessão, uma transformação incrível, é uma experiência muito rica. e tem sido a maneira que eu me realizo no meu trabalho, porque eu vejo isso acontecer com as pessoas. Cada pessoa que tem ali uma proximidade maior com a sua essência, um encontro, um resgate, uma resposta, uma, vamos chamar, cura, né? Uma autocura, a própria pessoa acessando aquilo que precisa pra transformar a sua vida, pra se curar, isso me devolve como realização, como eu estando conectada agora com o meu propósito de vida. E quem me trouxe isso de uma forma mais forte no trabalho, como ferramenta terapêutica, foram os olhos essenciais. Então, é um pouco disso que eu conto também nesse capítulo do livro, né? Eu falo desse momento de mudança, de questionamento que muitos de nós passamos, assim, como pessoas mesmo. A gente questiona e, de repente, encontra uma resposta que não só serve pra gente, mas que a gente entende que aquilo pode ajudar outras pessoas e aí se torna um agente de transformação, um instrumento, um terapeuta. Então, eu vejo aqui nesse grupo, no mínimo, né? 22 terapeutas, 22 pessoas que foram tocadas da mesma forma, cada uma com uma ferramenta diferente. No meu caso, hoje, o que eu mais uso é a psicoromaterapia. Então, é o poder dos olhos essenciais pra transformar, pra fazer essa ponte, pra pessoa conectar com a essência dela e pra transformar a vida no sentido físico, material, energético e emocional. Então, eu me coloco como esse instrumento, assim, né? Como um guia, como se fosse a guia da viagem da pessoa ali. Eu me coloco como instrumento, usando uma ferramenta que eu estudei pra poder bem conduzir, mas que a experiência vai ser única e que, a partir, então, desse resultado, daquilo que a pessoa obtém num processo terapêutico, eu tenho também um retorno como sendo eu estando no lugar certo, fazendo o que eu preciso. Então, hoje eu digo, eu tô conectada com o meu propósito de vida através dessa força da natureza, que são os olhos essenciais. E eu acho que acabou meu tempo aqui porque tocou o despertador, Leandro. Desculpa se eu passei um pouquinho. Ah, tá. Eu tinha deixado aqui. Mas era esse o recado, eu só queria realmente reforçar aqui meu agradecimento a ti, né, Leandro? A Graça, que foi quem fez essa primeira ponte, exato cinco meses atrás, ali, no dia 12 de julho. E essa coordenação toda que eu entendo que é difícil fazer, mas conseguiste com muita habilidade e sucesso, não só nesse projeto, mas em outras obras também. E desejar sucesso aqui pra todos os colegas também. Estou aberta pra gente continuar com novas propostas daqui pra frente, no sentido de conexões, de lives, de encontros, de trocas de terapia. Vamos conversar. Obrigada.